Gente, seguinte, eu vou primeiro mostrar um pouco das ideias, assim, de títulos e falar um pouco com vocês, não vou enrolar muito, eu prometo. Primeira coisa, eu não sei se você tem facilidade em fazer títulos, mas eu não sou uma pessoa que tinha facilidade em fazer títulos, na verdade, eu sempre tentava e nunca dava certo, assistia muita coisa no YouTube, muita coisa que eu assistia no YouTube me ajudou muito, mas muita coisa também que as pessoas falam, nossa, como é fácil fazer, eu ficava tipo, gente, mas eu tô tentando fazer, eu não consigo, socorro. E, enfim, eu quero mostrar pra vocês um pouco de como eu sou que nem vocês, então não desistam. Peraí, deixa eu ver se vai filmar, eu acho que é assim que fala, lettering, lettering, sei lá se é assim que fala, entendeu? Mas, olha isso, isso sou eu tentando fazer aquele tal do lettering, que é o quê? É você subir com a ponta fina e descer com a ponta grossa. Entendeu? Então, bora lá ver como eu faço no resumo, eu vou mostrar também os títulos que eu sei fazer, porque eu não sei fazer tantos assim, né? Cada dia que passa eu vou aprendendo e tentando fazer outros, eu indico vocês fazerem isso. Aqui são algumas ideias de títulos, mas na verdade eu vou aperfeiçoando elas, eu faço, tipo, sempre tento fazer melhor. Eu vou mostrar um pouco do que eu tenho aqui, ó. Esse título meu, que tá aqui em laranja, é meu título favorito, é que eu escrevo embaixo e depois eu escrevo com a letra cursiva em cima, sabe? Olha, esse aqui tá bem ruim, mas enfim, só pra mostrar o tanto que eu vou tentando fazer os títulos, ó. Como eu disse, esse aqui é o meu preferido. Aqui eu peguei algumas folhas do ano passado, que eu não usava e daí eu comecei a treinar aqui atrás. Então, de muitas tentativas saem alguns títulos legais, assim. Olha, eu gosto muito de fazer assim também, eu acho que fica legal. Enfim, eu só tô mostrando pra vocês verem o tanto de tentativas, assim, sabe? De ideias também. E é muito criatividade isso também, você... Você tentar ver também no Pinterest, tentar fazer aqui. O Pinterest. O Pinterest. Enfim, eu tô aqui com o meu estojo. Eu já mostrei tudo o que tem aqui dentro dele, num vídeo. Então, se tu quiser ver, eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui nos cards. Então... Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço um resumo. Bom, gente. Primeiro, eu queria falar pra vocês que eu tenho meio que um tique. Eu não consigo fazer resumos no caderno, eu acho que não fica legal. Não tô falando de quem faz nem nada, mas eu não consigo. E eu tenho um negócio que eu não sei se acontece só comigo, mas acredito que não. Eu tenho que combinar a cor das coisas. Por exemplo, essa folha eu não consigo escrever com laranja, sabe? Tem que ser com marca-texto da cor da folha. Sou meio louca, talvez. Né? Mas enfim. Então... Ó, tenho esses dois. Eu pretendo comprar mais desses, porque eu gosto muito deles. Mas confesso que pra fazer títulos, eles são um pouquinho complicados de se fazer, sabe? Tipo, é um pouco complicado de fazer título com eles. Mas eu gosto muito deles. Aí, eu gosto também desses. Esses aqui são melhores, tipo, pra fazer o lettering, que eu tava falando pra vocês antes. Eu não sei se fala lettering, que se pronuncia assim. Enfim, eu mostrei todas as coisas que eu tenho lá. E eu também combino cor de caneta, tipo, rosinha com azul. Enfim, eu também uso muito essa preta aqui. Eu gosto muito de caneta preta. Eu gosto muito de caneta. 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 por exemplo, aqui eu fiz o subtítulo dessas formas, ó, bem simples, e eu falei já com vocês que eu tenho esse negócio de que a cor da folha tem que combinar com marca-texto, e esse resumo ficou super básico, né meninas, essa cor nem tá chamativa, enfim, esse marca-texto que eu usei é da Espiral, ó, esse aqui, e a ponta dele é assim, então, eu tenho muito isso de combinar, não sei se sou só eu, acho que fica muito bonito, outra coisa, é, da onde que eu tiro o conteúdo, da onde é que eu tiro, né, o conteúdo que eu escrevo no resumo, eu gosto muito de usar o livro do colégio, e gosto mais ainda, na verdade, de assistir videoaulas, eu sou apaixonada em videoaulas, ainda mais quando se fala de história e filosofia, que são minhas matérias, assim, favoritas da vida, então, muita coisa eu filtro lá das videoaulas, aí antes de passar pro resumo, eu escrevo numa folha, assim, de um jeito meio que qualquer, e depois eu vou pegando algumas coisas, tanto do livro, quanto do resuminho meio feinho que eu fiz da videoaula, e vou colocando no meu resumo oficial, digamos. Se tu gostou desse vídeo e gostou do meu canal, não esquece de deixar o like aqui, e não percam, porque dia 4, segunda-feira, é segunda-feira, vai sair o meu primeiro dia de aula, porque dia 4 é meu primeiro dia de aula, e eu vou gravar pra vocês, então vai sair na parte da noite, porque até eu editar e tudo mais, e também porque esse ano eu vou estudar de tarde. E é isso, gente, ative as notificações, se inscreva no canal, me sigam no Instagram, um beijo e tchau!